No Globo Repórter, uma aventura pelas maravilhas desconhecidas do nosso país. Os rios e as florestas intocadas como há 500 anos. O esforço da subida compensou. Olha só o tamanho da cachoeira. E ainda, o passeio aquático com uma onça parda. O beija-flor que pesa menos de 3 gramas. O drama do peixe-boi, o maior e mais caçado mamífero do Brasil. E o misterioso canto do Uirapuru, o pássaro que virou lenda na Amazônia. Nesta sexta, no Globo Repórter. Tá todo mundo de olho na Globo. Aplausos